Olá, Ser de Luz! No vídeo de hoje, vamos listar algumas práticas de proteção energética que ajudaram bastante o Mestre Gabriel em diversos cenários diferentes. Alguns são bons para nos prepararmos com antecedência, quando sabemos que o momento difícil está à frente, e outros são quando identificamos os sinais de que estamos nos sentindo presos, esgotados ou precisamos de uma atualização. Banho seco Esta é uma forma japonesa de ritual de purificação, tradicionalmente usada pelas pessoas antes de irem aos lugares sagrados. É um bom botão de reset que pode ajudá-lo a se concentrar e se afastar de pensamentos estressantes e ocupados muito rapidamente. Encontre um espaço privativo e tranquilo. Reserve um momento para se centrar e se sentir presente em seu próprio corpo. Com a mão direita no ombro esquerdo, passe rapidamente a mão na diagonal pelo tronco até o quadril direito, exalando de forma audível. Faça a mesma coisa com a mão esquerda na outra direção. Repita o processo três vezes. Agora, colocando a mão direita no ombro esquerdo, passe a mão pelo braço esquerdo e pela mão esquerda vigorosamente com a mesma expiração. Repita no outro braço e, em seguida, refaça o processo seis vezes. Limpeza energética da sala Se uma associação negativa ou um sentimento de paralisação está pairando em um cômodo ou apenas geralmente em sua sala de estar, esta é uma boa maneira de agitar as coisas e sentir-se energicamente revigorado em você também. Comece definindo sua intenção de limpar a energia negativa. Você pode simplesmente pensar ou dizer algumas palavras, como por exemplo, Eu expulso e removo toda a energia negativa e estagnação deste lugar e trago energia renovada. Abrir a janela é uma boa maneira de começar, pois isso afasta as teias de aranha e traças e você pode acender um bastão de incenso. Pegue o espanador e o aspirador de pó e dê uma boa e velha limpeza de primavera no seu quarto. Se quiser recarregar a energia do seu espaço, você pode tentar reorganizar os móveis ou ornamentos. Apenas um ajuste ou dois pode ser o suficiente para você acabar com uma sensação totalmente nova ao seu redor. Meditação Yin e Yang Quando você estiver se sentindo esgotado energeticamente, abatido ou fora de contato consigo mesmo, reserve alguns momentos para se concentrar. Encontre uma posição confortável, relaxada e ereta, de modo que sua cabeça pareça estar descansando sem esforço. Feche os olhos e envie sua atenção para a respiração. Inspire lentamente até 4 e expire lentamente e repita algumas vezes, até sentir que sua respiração se estabilizou. Em seguida, volte à respiração normal e suave. Sente-se um pouco, sentindo as energias dentro de você e sinta sua conexão com tudo e o equilíbrio natural do universo dentro de você. Visualização de proteção de energia Para aqueles momentos em que você se sente esgotado e você sabe que está entrando em uma situação que é hostil e estressante, Sente-se calmamente por alguns momentos com os olhos fechados e concentre-se em acalmar a respiração. Imagine-se sentado dentro de uma bolha de luz transparente ou uma grande concha protetora em forma de ovo. Sua bolha te mantém seguro e protegido de todos os fatores externos. Tem minúsculos orifícios na parte inferior que permitem que a energia negativa que você deseja liberar. Você pode ficar seguro dentro dessa proteção pelo tempo que quiser E imaginá-la desviando tudo o que você deseja evitar para longe de você e de volta para o lugar de onde veio. Ele apenas permite que intenções positivas, amor e vibrações positivas cheguem até você. Quando se sentir pronto, imagine a proteção se dissolvendo. Recarregando nossas baterias energéticas com a mãe natureza Se você tiver a sorte de ter um jardim ou quintal com gramado, ficar descalço na grama ou abraçando uma árvore pode ser uma ótima maneira de se conectar com a natureza, se livrar do estresse e aumentar nossos níveis de energia e bem-estar em geral. Se acessar espaços naturais não é possível para você agora, cuidar de plantas, olhar uma bela cena natural online, olhar uma peça de arte na parede ou apenas olhar o papel de parede de nosso computador pode ser muito eficaz também. Saiba mais sobre limpeza energética de ambientes no botão abaixo Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as práticas de Reiki Karuna, venha conhecer o curso mais completo da América Latina. Para se formar mestre em Reiki Karuna, saiba mais clicando no botão abaixo Gratidão por ter chegado até aqui. Paz e luz a você. Namastê Para se formar mestre em Reiki Karuna, saiba mais sobre as práticas de pintura, companions etc. Sane escrivam em Reiki Karuna Baix symbol Marilla Marilla Marilla